Oi, meu nome é Carlos, esse aqui é o canal Carlos Music & Soul e hoje eu vim falar da primeira rádio que vai tocar a minha música, a Rádio Águia Clube. Como eu falei já num vídeo, aliás eu vou deixar aqui o vídeo que eu comentei sobre os amigos. É muito importante você ter amigos. Quem já conhece aqui o meu canal, quem é inscrito e acompanha o meu canal, com certeza sabe que eu lancei a minha música I Love You Anywhere You Are So Far que eu escrevi para o meu neto, fiz a música e tudo, isso todo mundo já sabe. Aí meus amigos começaram a utilizar a minha música no Instagram, no Facebook, no YouTube porque eu não pus nenhuma copyright, então você pode utilizar em qualquer plataforma. Eu também deixarei o link aqui embaixo para que você possa escolher a plataforma que você quer. Está no Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, todas essas plataformas e você pode escolher ir lá e escutar a minha música por lá. Agora, nós precisamos pôr as nossas músicas nas rádios e eu quero falar sobre o Marcelo, um grande amigo meu de muitos anos, lá de Santos, na minha cidade natal. E agora ele está com essa rádio que é a Águia Clube. Então eu vou fazer o seguinte, em primeiro lugar eu vou demonstrar o aplicativo. Essa rádio você pode ter no seu celular o aplicativo, está certo? Deixa eu demonstrar aqui a minha tela. Águia Clube, está vendo? É só instalar esse aplicativo, é grátis. Está aqui, vai ter o ícone dele, que é esse aqui, muito bonito por sinal. E aqui, curta nossa rádio direto em seu celular. Tá bom? É só você pegar, abaixar no seu celular. Está na Google Play, funciona nos celulares Android. E se você, por acaso, quer conhecer o site dele, está aqui, galera. Tem o site Águia Clube. Entra lá, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição desse vídeo. Ou então, se você estiver me assistindo no Instagram, vou deixar aqui o Instagram da Águia Clube para que você o siga. E aí você pode obter mais informações, falar diretamente com o Marcelo, o que é muito legal. Está aqui, ó. Esse aqui é o Marcelo. Grande amigo meu. Você pode, inclusive, anunciar, tá bom? Você pode fazer a publicidade, olha. Então olha aqui, brilho e proteção levados a sério. Então esse tipo de coisa é muito importante. Hoje em dia, todo mundo sabe que a internet é o veículo que você consegue ter um custo-benefício muito bom. E olha, a galera já não está mais assistindo televisão. Eles vão aqui no site mesmo. Então você pode fazer aqui a sua publicidade aqui no Águia Clube, tá bom? Só falar com o Marcelo. Olha aqui, ó. Tem aqui o WhatsApp. Ele é super acessível. O Marcelo vai te atender com o maior carinho. Realmente é uma pessoa, eu sou suspeito para falar porque é meu amigo há muitos anos. Então, galera, eu gostaria de convidar você. Visite o site. Peço para que vocês sigam tanto no Facebook quanto no Instagram. Também acessem o site e baixem aí o aplicativo Águia Clube no seu celular. Ah, uma outra coisa. Meus amigos que moram fora do Brasil, a rádio pega no mundo inteiro. Então você pode entrar ali no site ou baixar esse aplicativo aí no seu celular. Eu espero vocês, então, sábado, dia 3 de junho, para ouvir a minha música pela primeira vez em rádios brasileiras. Já rodou alguma coisa lá nos Estados Unidos. Já rodou um pouco. Mas agora em rádio brasileira com esse meu grande amigo, Marcelo Farin. Eu espero você lá para ouvir junto comigo a minha música lá na rádio. Águia Clube. Valeu, galera. Um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo.